Então, pessoal, de ingredientes, eu tenho aqui, ó, três ovos inteiros, duas xícaras de açúcar refinado. A importância do açúcar refinado, gente, é que o bolo fica bem mais fofo, bem mais macio, viu? Então, é bem bacana colocar o açúcar refinado. Aqui eu tenho uma xícara de leite, uma xícara de óleo, duas colheres de sopa de margarina. E é importante também, gente, a gente colocar essa margarina, mesmo tendo óleo, porque é onde vai ficar o bolo, né? Bem úmido, ele não fica aquele bolo seco, ressecado, parecendo cuscuz. Então, por mais que seja um bolo simples, mas sempre tem um segredinho. Aqui uma colher bem cheia de sopa de fermento pra bolo, esse meu é o pó royal. E eu tenho também, são três xícaras de farinha de trigo. Aí, gente, eu vou pegar uma bacia de plástico, ó, vou colocar o açúcar, a margarina, os três ovos. E agora, com o fuê, meus amores, a gente vai bater e misturar bem esses três ingredientes. Já misturei. Repare que tem como se fosse umas bolinhas, é a margarina, mas não se preocupe que ela vai soltar todinha. Depois, quando for no final, ela, sabe, ela fica toda uniforme, viu? Agora, vamos colocar uma xícara de óleo e o leite. Aí, vamos continuar batendo. Pronto, ó, meus amores. Agora, vamos colocar a primeira xícara de farinha de trigo. É sem fermento essa farinha de trigo, viu? Aí, vamos misturar bem. Depois, colocar a segunda farinha de trigo. Misturar bem e colocar a terceira farinha de trigo e misturar novamente. Segunda xícara, gente, de farinha de trigo. Terceira xícara, gente, da farinha de trigo. E é só misturar, ó. Rapidamente, eu já untei minha forma ali de copo. Untei com margarina e farinha de trigo. Já liguei também meu forno ali, deixei ele pré-aquecendo em 180 graus. E a gente vai assar o bolo mais ou menos entre 30 e 35 minutos. Aí, você vai dando uma olhadinha, gente, porque varia de forno pra forno, né? Mas, esse bolo fica bem fofinho. Ele fica molhadinho. Não fica aquele bolo ressecado. Falando mais uma vez aqui pra vocês. E é muito bom. Muito, muito, muito mesmo, tá bom? Prontinho. Nossa massa, ó, bonita. Aí, agora eu vou colocar na forma. Ó, pessoal, como ficou bonito. Tá vendo? Um bolo pro dia a dia, realmente. Eu vou levar ali no forno. Quando ele terminar de assar, eu mostro aqui pra vocês. Ó, meus amores, o bolo. Acabei de tirar do forno. Olha a maciez do bolo, ó. Ó. Bem fofinho, gente. Bem fofinho mesmo o bolo. Bem amarelinho. Nossa, uma delícia, viu? Deixa eu tentar tirar aqui. Ó. Ó, que lindo. Tá vendo, meus amores? Vou botar aqui num pratinho. E é assim, gente. É um bolo simples, viu? Pra tomar com café. Porque é um bolo assim, ó. Bem fofinho. Pra gente tomar com café, que nem a gente vai fazer agora na janta. Pra lanchar. Pro café da manhã. Ó, que delícia. Ele não fica um bolo ressecado, gente. E é tão simplesinho esse bolo de fazer. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like nesse vídeo. Compartilhe também. E se inscreva, que é um prazer ter você aqui. Tá certo? Beijo. E até o próximo.